Posso deixar 500 dólares e eu deixo ela aí com vocês. Mostra o motorzinho dele também. Vamos mostrar o motorzinho. Agora sai que você tem que ter o consumo dele. É, né? O bichinho bebe, né? Mas esses motores você não pode colocar tanque, você tem que colocar o galão já. 4, 4 tanques? Então ela que secou o galão. Na geral da loja. É, dá até os 50 centavos. Aí é importante. Isso que faz a diferença. Que ajuda no troco do pedágio pra voltar da pista. Tem 10 e 14. 14. 14 porque o 125 vai beber bem também. Olha que máquina mais linda. Nossa, que coisa linda. Uma asa. E se sobreviver aos primeiros voos aí vai ter esse termo de fumaça. Fala uma coisa dessa aí. Fala uma coisa dessa que com certeza vai sobreviver. Vai pro... Vai pro saquinho. Tô na avião. E o saquinho. Não, eu esqueci. Dois, dois. 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 Obrigado.